Olá, queridos peregrinos, queridos salmistas das nossas comunidades, das nossas catedrais, das nossas igrejas, das nossas capelas da roça, que atua, canta também, inclusive, de uma maneira sertaneja. Ah, nós temos que trazer mais salmos também, né? Num ritmo sertanejo, que ele representa, representa não, é a alma das pessoas que convivem com a natureza. Queridos, hoje o nosso salmo é o 132, é a alegria do amor fraterno, do encontro fraterno. E está conosco, nesse encontro fraterno sempre, né? A Juliana Janetti, que é cantora também do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida e também canta em casamentos. Aliás, eu quero também que você cante, nos celebrar bem, um dia, o que você canta em casamento? O que nós podemos cantar em casamento? O que nós devemos cantar num casamento do pessoal que vai pedir uma bênção e não apenas fazer uma festa. Porque tem duas festas, tem a igreja, que é a festa oracional, e tem aí a festa lá no salão, que daí você pode cantar a música do casal, né? Que muita gente fala, ah, irmão, eu gostaria de cantar aquela música, porque foi o primeiro dia que a gente se encontrou. Eu falei, então você canta no clube, né? Que é o lugar do clube que vocês encontraram, e na igreja vamos fazer a oração. Então o nosso salmo hoje é o salmo 132, e é o salmo da alegria do amor fraterno. Esse salmo, os peregrinos, eles iam para Jerusalém, iam para Roma, iam para a Terra Santa, e quando eles chegavam lá, eles se reuniam em volta do templo, inclusive quando era no Antigo Testamento, aí eles começavam a ver como é bom as pessoas estarem reunidas. Então como o salmo, ele começa no Antigo Testamento, ele foi cantado no Antigo Testamento, vocês vão ver que as primeiras comparações, ele vai falar da unção, Então é como a unção, o arão sendo ungido com o óleo, e daí ele fala também aqui, inclusive ele fala do óleo descendo sobre a capa das pessoas. Depois então ele começa também a falar da natureza, daí ele fala que é como o orvalho do Hebron, que era aquele vale do Hebron, que dá muita chuva, dá muita neblina, então é muito fresquinho de se andar, de conviver, de passear, e depois ele fala das vestes também. E daí ele fala também da bênção, que daí desse vale do Hebron é que Deus dá a bênção. Aí esse salmo, vocês já também têm outra versão, que a gente complementa para hoje. Eu inclusive pôs essa terceira estrofe aqui, por exemplo, vocês estão no aniversário de uma criança, estão se lembrando o aniversário do menino, então uma criança lê o salmo, ele proclama o salmo, depois fala, vamos continuar o salmo, como é que não é? Ah, então como é que é o salmo, esse amor? Ah, é como o sol que ilumina a gente, ah, é como a vovó que chega na nossa casa, é como a mamãe que cuida da gente, é como a chuva que rega as plantinhas. Tudo isso aí, você continua o salmo. Então tá vendo quanta coisa bonita a gente tem, que às vezes as famílias não aproveitam. Então a gente, e outra coisa, a família precisa aproveitar mais, para criar um clima assim de ternura na família. Porque hoje em dia o pessoal corre tanto, e a gente também faz isso. A gente às vezes, né, Juliana, a gente corre. Eu falo para as irmãs, vamos até ter uma irmã, eu falo, irmã, você tem que tirar um dia, porque às vezes ela está cansada, ficar rouca, eu falei, tirar um dia também, e descansar depois do almoço. Não porque chega, ela vai descansar, por exemplo, uma e meia, já tem um que chama. Falei, você tem que colocar para ter esse descanso também, para a gente ter esse equilíbrio, da gente conseguir ter ternura, sabe? Emoção, para atender as pessoas. Eu, muitos peregrinos, a gente até pede desculpas, que às vezes eles vão lá em casa. E quando a gente está preparando, que vai ter a gravação, às vezes a gente não atende lá em casa. Eu atendo sempre lá no santuário. Mas eu acho que a gente tem que se disponibilizar também, para a gente acolher em todos os lugares as pessoas que chegam. Então esse salmo, ele... Quem que compôs esse salmo aí? Irmã Miriam. Ah, esse é da Irmã Miriam, né? A Irmã Miriam tem muitos salmos, aliás. Ela é catedrática, assim, nos salmos, né? Porque ela compilou também aquele livro amarelo. Até hoje, todas as celebrações pegam. Então vamos cantar. E vocês vão criar depois um salmo. Pede para as crianças criar o salmo, fazer letras de salmo. Mas eles fazem, pode crer que vai sair poetisas e poetas. Vamos lá? Oh, como é bom, como é agradável Viverem os irmãos e irmãs em harmonia É como o óleo precioso sobre a cabeça Que escorre pela barba, pelo rosto de Arão E desce até a orla de suas vestes Com suavidade e perfume E daí? Oh, como é bom, como é agradável Viverem os irmãos e irmãs em harmonia É como o orvalho do Hebron Descendo sobre as montanhas de Sião Pois é lá que Deus dá a sua bênção Pois é lá que Deus dá a sua bênção E a vida para sempre Oh, como é bom, como é agradável Viverem os irmãos e irmãs em harmonia É como o sol que ilumina É como os irmãos e irmãs em harmonia É como os irmãos que se abraçam É como o perfume da manhã É como a chuva bem fazeja Ó, como é bom, como é agradável Viverem os irmãos e irmãs em harmonia E é bom mesmo, né gente? Então que a gente cante mais vezes Com muita harmonia, com muita alegria Com muita emoção Os salmos Tá bem? Com muita emoção Com muita emoção